Já que sabe como muito. É, vai-te pegar aqui. Vai-te botar também. Vai deixar o pano. Vai-te botar. 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 Vamos lá seguir o pano. Olha essa palavra do L. Essa aí é a minha patrona. É L. Isto é xx L, é só T. E se você vive em um ano atrás, é a minha patrona não tem nada.